Oi gente, Unisuculenta é minha vida, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar para vocês as comprinhas que eu fiz. Tem duas em especial, que eu era louca por elas. Tem mais outras suculentas que eu desejo e com fé em Deus irei conseguir. Vamos lá? Olha, uma delas foi essa orquídea, que eu preciso descobrir o ID dela, tá? Quem souber, por favor, me deixe nos comentários, tá? Vou colocando aqui de lado, esta aqui, essa daqui é um aeônio, é uma das espécies de aeônio, né? Se eu também estiver errada, gente, por favor, me corrija. Essa é a outra orquídea, é aquela orquídea carinha de macaco, que a flor parece uma carinha de macaco. No final da descrição do filme, do vídeo, eu vou deixar, só que existem várias espécies, tá? Várias espécies dessas de carinha de macaco. Esta aqui também, que eu achei ela muito fofa também, não sei o ID, vou tentar descobrir. Nos grupos que eu participo, eu participo de um de orquídeas e outro de identificação. E tem outros grupos também de WhatsApp que eu participo, que o pessoal é muito legal e se postar, eles dão a identificação. E essa aqui, que infelizmente no transporte, é aquela colher de cobre, né? Que eu não sabia, olha, mas que no transporte acabou tirando essa, eu não sei o nome disso aqui, mas foi tirando e quando eu cheguei que eu vi. Mas, não posso fazer nada agora, o jeito é aceitar e tratar dela pra ela ficar com as folhas bonitas novamente. Olha que interessante, olha que interessante aqui, olha, ela é muito bonita. Olha, uma é essa aqui, tá? Que aqui aconteceu um acidente, aqui o celular acabou virando. Mas, então, uma é essa aqui, olha, que é a falcaria bruxeana. E também aquela que eu falei que eu não sabia o ID, eu não me atentei. Daqui, olha, crassulata sprinting. Não sei se é assim que se fala. E os meus famosos Lipton's, que eu sou apaixonada. E esse aqui, que é uma Lipidaria Margariter. Margariter. Olha, ela é um pouco diferentinha, mas é muito melhor. Olha, essa daqui, essa orquídea, ela requer um sólido úmido e não gosta de sol. Tem que ficar no lugar de claridade e que tenha, que não pegue muito sol. Ela requer claridade, mas não gosta muito do sol e o solo tem que estar úmido. Olha, gente, eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos. No próximo vídeo que eu vou fazer, eu vou postar logo, eu vou no Ceasa, que foi onde eu comprei essas orquídeas e a colher de pau. Aqui eu comprei no Garden Sacomã, essas daqui, essas quatro. Também, logo, logo, eu estou postando outro vídeo do Garden Sacomã. E espero que vocês venham gostando dos vídeos. Quem não for inscrito, se inscreva. E deixe seu like. E, por favor, deixe nos comentários também, que isso só faz enriquecer o canal. Porque com as críticas, pode ser aquelas críticas que são ofensivas também, que tem bastante gente assim. Mas isso só faz eu me sentir mais guerreira, querer mais, tentar melhorar mais. Tentar não, querer melhorar mais, sabe? E eu não desisto. Não desisto, não. Eu sou guerreira, eu tenho um termo que é assim, eu sou igual bambu em vergonha, mas não quero. E eu quero, quero continuar cuidando das minhas plantinhas. Quero passar pra vocês o pouco que eu conheço, aprender com vocês em outros canais. Como eu disse, eu vou tentando aos poucos ir visitando os canais. Deixando meu comentário, aprendendo com vocês. E, olha, quero mostrar uma coisa pra vocês, antes de terminar o vídeo. Essa, essa aqui. Ela é velha aqui nesse vaso. Até nós, eu fui com a minha mãe no Seasa, pra comprar um vaso, pra poder trocá-la. E ela é muito interessante, sabe? E ela tá aqui nesse vaso, é uma guerreira. E das raízes deve estar tudo emaranhado aqui. E também, e também, quero mostrar pra vocês, esse vasinho, lembra aquele vaso, aquela taça que eu repaginei? Então, ela tá indo aqui. O ambiente, como vocês podem ver, não tem... Ele tem uma boa claridade nesse horário, mais tarde também, na parte da manhã é um bom sol. Mas, olha, esse daqui, esse aqui, era só esse bitoquinho aqui. Aí, já saiu esse, esse, esse aqui tá grandinho. Isso aqui era só uma folhinha, quando eu plantei, já tá saindo os brotinhos. Essa daqui também. O cactus amendoim, já tá saindo um brotinho lá em cima. E outros aqui embaixo, o cactus amendoim, olha, eu vou te dizer uma coisa, ô bicho sem vergonha, esse nasce. Essa daqui, sei lá, pega sol, ela fica toda vermelha, pra você ver que é... Desculpa, é que eu tô gripada. Deve tá batendo um bom sol, porque ela tá... Ainda conserva um pouco do vermelho dela. Esse daqui, eu não sei a identificação. Essa daqui, esse vermelhinho aqui. Também, essa jade. O meu cactus amendoim, que veio pequenininho, já tá assim. Cacto amendoim, não, desculpa, meu miquei. Cacto amendoim. Meu miquei, né, tá ali. Agora, já são duas cabecinhas com duas orelhinhas. E ela tá indo. É guerreira também. E tá, pelo jeito, gostou do ambiente. Porque ela fica aqui o dia inteiro. Às vezes, eu levo lá pro outro lado, quando bate sol, deixo ela passar o dia lá. Mas, tá indo. Ela gosta daqui, porque tá bonita. Pelo menos, pros meus olhos. Mas, gente, eu agradeço de coração. Pra mim, eu só posso dizer uma palavra que eu sempre uso. Gratidão a vocês. Muita gratidão mesmo. Muito obrigada. A todos. Tchau. 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 Tchau.